Vamos apresentar nesse vídeo o sistema MOP. É o sistema que passa o pano enquanto o seu aspirador está varrendo e aspirando a sujeira do dia a dia. É um sistema bem simples e fácil de instalar. Ele é composto por duas peças. A base do sistema, que é a peça plástica, e o pano propriamente dito, é um refil que é preso por velcro na sua base. Para a gente anexar a base do sistema MOP no aspirador, nós vamos virar ele de cabeça para baixo. Ele vai ficar localizado na parte de trás do nosso aspirador. E para poder conectá-lo, nós vamos precisar colocar ele no ângulo de 90 graus nas presilhas. Existe uma presilha de cada lado do fundo da nossa lixeira e os grampos na nossa base do MOP. É bem simples. A 90 graus, de forma perpendicular, a gente pressiona, ele fica preso como se fosse uma dobradiça e depois nós apenas pressionamos a trava de trás para que ele fique incorporado no nosso aspirador. Com isso, enquanto ele estiver varrendo e aspirando com o sistema principal dele, ele também vai estar passando um pano para tirar aquela poeirinha bem fina que fica mais agarrada no seu piso e vai ficar presa no nosso pano. A limpeza também vai ser bem simples. Basta você retirar o pano, é um velcro, preso por velcro, pode lavar, ele é lavável e depois recolocar ou substituir por um refil novo. Você só vai precisar retirar a base do sistema MOP quando você quiser limpar a sua lixeira. Depois você vai ter que ter acesso a parte do filtro. E para retirar é o sistema reverso. A gente pressiona o clipe, levanta e quando ele estiver perpendicular à lixeira, a gente pode retirar a base sem problema nenhum. Esse sistema é muito útil para pisos frios, azulejo, porcelanato, piso de madeira, ele não tem função em pisos como carpete. Mas se a sua casa tem um sistema misto, você tem piso frio numa parte com alguns carpetes, você pode deixar ele anexado, não tem problema nenhum. Tchau. 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 Tchau.